Item 20, Processos, Art. 8500, 3592, 2007, 91, Recurso Administrativo Interposto pela Empresa AEL, Atividade Empresarial Limitada, em face do despacho 569, 2012, da SGH, que não aprovou os estudos de inventário do rio Araguari, localizado na bacia do rio Paraná, no estado de Minas Gerais, bem como revogou os despachos 3.915, de 2009, que anuiu com o aceite e o despacho 2.694, de 2007, que efetivou como ativo o registro para a elaboração dos referidos estudos. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Em 24 de agosto de 2007, a AEL, Atividade Empresarial Limitada, teve efetivado como ativo o seu registro para a elaboração dos estudos de inventário hidrelétrico do rio Araguari, no trecho entre Nascente e o remanso da PCH Macacos, os quais foram entregues em 2 de julho de 2008. Em 5 de dezembro de 2008, os estudos entregues foram devolvidos, dada a constatação de pendências técnicas que não poderiam ser sanadas por meio de complementações, destacadamente com relação a estudos de alternativas de partição de quedas apresentado, uma vez ter apresentado uma única alternativa. Em 14 de abril de 2009, a AEL entregou a revisão de seus estudos, os quais, após a realização de complementações, foram aceitos em 15 de outubro de 2009. Em 13 de fevereiro de 2012, a SGH decidiu aprovar os estudos de inventário hidrelétrico do rio Araguari pela ausência de conteúdo técnico adequado para a caracterização do potencial hidroenergético do trecho do rio. Em 12 de março de 2012, a AEL interpôs recursos administrativos em face da decisão da SGH, solicitando sua revogação e a concessão de prazo não superior a 120 dias para adequações necessárias no estudo em questão. Em 26 de abril e em 12 de julho de 2012, a AEL protocolou esclarecimentos adicionais. Em 12 de setembro de 2012, a SGH, em sede de juízo de reconsideração, concluiu pela manutenção de sua decisão, visto que não foram apresentados fatos novos que justificassem sua reforma. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Ao analisar os estudos entregues pela AEL, a SGH identificou pendências técnicas significativas relacionadas aos estudos cartográficos e topográficos, uma vez que a empresa adotou de forma inadequada coordenadas ortométricas em seu estudo, conduzindo a erros estimados de até 2 metros de altitude e de 7 metros nas coordenadas planimétricas de seu marco básico, sendo tais desvios prorrogados na definição dos demais pontos de interesse. E, dois, ao estudo de alternativas de partição de queda, já que a empresa não considerou os impactos socioambientais na definição dos alternativas, em desacordo com o que estabelece o Manual de Inventário Hidroelétrico das Bacias Hidrográficas. Com relação ao primeiro ponto, a AEL afirma em seu recurso que, à época dos estudos, era comumente realizado o transporte de coordenadas ortométricas, sendo que, apenas em período recente, a AEL passou a exigir, por meio das diretrizes topográficas e cartográficas, que se utilizasse a correção geoidal do processo de transporte. Posteriormente, ponderou também que as diferenças encontradas, utilizando diferentes metodologias de transporte, mostraram-se insignificantes, não justificando a reprovação de seus estudos. Já com relação à deficiência apontada na definição das alternativas, a empresa indicou que a alternativa que selecionou é a que apresentou menor área alagada e, consequentemente, menor impacto ambiental, o que justificaria a não avaliação do índice de impactos socioambientais. A SGH, por sua vez, pondera que as diretrizes da cartografia e topografia são disponibilizadas no site da ANEL na internet desde 2003 e se baseiam no arcabouço legal que rege a cartografia nacional vigente desde antes da elaboração dos estudos pela interessada. Nesse contexto, a metodologia utilizada pela empresa em seu estudo entregue não está de acordo com a boa técnica. Cabe destacar, entretanto, que tal discussão não se refere à principal motivação da SGH para a reprovação dos estudos, que se verifica, na verdade, pela falta da adequada ponderação entre os índices custo-benefício e índices socioambientais na escolha da partição de quedas mais apropriada. Tal ponderação não se limita a incluir uma comparação de áreas alagadas, como realizado pela recorrente, mas deve observar o que recomenda o Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas, que incorpora também outros aspectos socioambientais relevantes. Dessa forma, considerando as deficiências técnicas relevantes apontadas pela SGH e, principalmente, a ausência da adequada análise socioambiental para a correta hierarquização das alternativas de partição de queda, o que conduz à necessidade de relaboração dos estudos entregues, verifico o correto posicionamento da SGH no caso em questão, não devendo ser acolhidas as razões apresentadas pela recorrente. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa AEL, Atividade Empresarial Limitada, e faço o despacho 569-2012, emitido pela SGH, que não aprovou os estudos de inventário hidroelétrico do rio Araguari, localizado na bacia hidrográfica do rio Paraná, no Estado de Minas Gerais, bem como revogou os despachos 3.915, que anuiu com aceite, e 2.694-2007, que efetivou como ativo o registro para a elaboração dos referidos estudos. É o voto. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O auditório decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa AEL, Atividade Empresarial Limitada, em faço o despacho 569-2012, emitido pela SGH, que não aprovou os estudos de inventário do rio Araguari, no Estado de Minas Gerais, bem como revogou o despacho 3.915-2009, que anuiu com aceite, e 2.694-2007, que efetivou como ativo o registro para a elaboração dos referidos.